E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com a gameplay de Sanabi. Jogo de plataforma 2D, muito rápido, de ação intensa, vamos dizer assim. Foi recomendado pelo amigo Bard aí no Discord, a gente tem um servidor Discord completamente morto, mas... se você tiver interesse de aparecer por lá com alguma dúvida, a gente responde. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho? Está em português, pá! Papai! Papai! O mais importante não é ir até o fim. Por quê? Dessa vez não ocorreu tudo bem? Não? Isso não é o mais importante, pai? Não é bem assim? Então. Olha só que bonito. Esse jogo é coreano. É o segundo jogo coreano que a gente joga aqui no canal. O primeiro foi... Lost Ruins, que eu gostei muito. Vai. Velocidade que esse homem anda. E aí, papai, papai... Dormiu bem? Parece estar de bom humor. O que você estava fazendo? Eu estava simplesmente... Tem algo para lhe mostrar. Eu fiz isso enquanto o papai estava dormindo. Olha, que beleza. Que tal? Não gosta? Uau! Uau! Você me fez? Sim, ficou parecido, não foi? Papai, por que você anda tão devagar, papai? A gente vai jogar aí por volta de uns 30 minutos. Eu vou fazer uns cortes para ficar mais ágil isso aqui, tá? Papai, aqui, aqui em cima, o baú dos objetos divertidos. Estou vendo esse baú dos objetos divertidos, não. Ah, está dentro do armário. Uau! Está aqui o 3-8 do papai. Gosta assim? Gosta tanto assim? Sim. A menina é alucinada, velho. 2, 3, papai, está me ouvindo? Sim, estou. Que legal, em casa apareceu um relógio enorme. Um relógio. Relógio mesmo grande, é mesmo estranho. Você quem trouxe, eu não lembro de alguma vez ter visto essa tal coisa. Tem algo escrito, Sanab. Olha só, falou o nome do jogo. Filhota, ouça bem. Oi, Sanab. Agora nesse exato momento, você tem que sair de casa agora já. Ah, o que disse? Não consigo ouvir. Papai, acho que o relógio deixou de funcionar. Agora aí já, sai de casa. Ouviu o que eu disse? Meu Deus. Vamos para casa. Hum. Deu ruim, hein? Tá, explodiu uma bomba. Nossa filhinha querida, é possível que ela tenha virado Sanab. Muito bem, esses soldados aí parecem que faziam parte da vida desse cara. Estão, vão ajudar ele com algumas informações. Tá, agora eu acho que começou o jogo. Tá, chega, cara. Vai saber. Deve ser um save, né? Deve ser isso, um save. Vai ter que arrebentar o negócio para surtir efeito. Visualmente é bem legal. Não, 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 não. Meio tenso né, achei bastante tenso, a movimentação, não sei se a gente passou bem Estou bem? Primeira área com inimigos bastante visualmente confuso de entender né, mas jogando não é muito confuso Chega de animação, chega de história Estou perdendo a paciência, a história até que é legal, mas para um vídeo de gameplay é complicado O que é isso aqui? Vamos escalando Quer um save Escala aí filho Eu acredito que possa encostar nessa parte Interessante Bem legal o cenário, deixa eu encostar aqui para ver se confirma, confirma Tá, para cá Ainda bem que ele não derrete na hora né Ele tem tipo 4 de HP, então você tem uma margem de erro Estamos indo bem? Talvez Eu sei que a área é bem grande viu Eu ainda não usei o tal do shift Para o shift Para nada Esse é um bicho diferente, ele tem tipo um escudo Da hora Da hora hein É tão traumático quanto eu imaginei que seria Aí é um osso hein Uo É um Pelo menos É um Isso É um É que deu hein, eu achei que a gente seria perdido porque a gente tomou 2 de dano, mas eu acho que ele recupera por tempo Era uma pessoa fanta... era o tal da Mari? Olha os voz chorando É mesmo uma pessoa vir para resgatar, levante-se Resgatamos a Mari e agora tem isso ai Seria o chefe? Acredito que sim Não é nada muito impossível por enquanto Ele meio que aparece onde a gente está Vamos lá Muito bem Agora que eu vi que ele... meu deus que da hora Agora que eu vi que onde ela aparece ela come o cenário E ai você não pode mais agarrar a partir dali Putz que pancada Ai 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 Eu só tenho que aguentar... ai ele recupera HP gradual Muito bem Da hora hein Não é muito difícil, não é tão difícil quanto parece Lá vem o bicho, o bicho vindo Que coisa Haha Uau Quase 10 mil dias sem acidente Encontrou um verme mecânico Encontrou um verme mecânico barulhento gigante Olha que baita atividade Mas ainda não terminou viu A gente vai enfrentar esse verme Opa Chefe Deu ruim Uh oh, deu ruim Drogue 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 Eu acho que a gente tem que ficar aqui Eu acho que a gente tem que ficar aqui Pode ser que não seja bem isso Pode ser que não seja bem isso Mantenha em cima das plataformas Mantenha em cima das plataformas O que está acontecendo ali? Esse monte de diálogo na frente está Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Tá que agride esse bicho Tem até um gancho agora aqui no meio Ah, esse é dos grandes Mas o que está acontecendo? De onde vem essa força toda? Senhor! Não! Desse jeito não! Não é algo que possa ser aguentado Agora o diálogo está rápido demais, não consigo acompanhar Rápido! Beleza Vamos ver a loucura A gente está apertando o mouse mais rápido que está Quanto que eu tenho que bater nisso? Vai destruir meu mouse Ae! Olha que beleza! Rapaz, o bicho não soltou Se partiu ao meio, mas não soltou Para pegar um peixe grande eu preciso uma isca maior Pelo amor de Deus Está destruído aí Senhor, está bem? Não dá mesmo para acreditar como é que foi possível Enfim, o que importa é que estamos seguros Na verdade, há pouco eu fiquei assustada Pensei que não fosse dar certo Tá Tá Todo um diálogo aí E a gente vai encerrando por aqui Ficou gigantesco Vou demorar para editar para caramba Mais de uma hora de vídeo Gostaram de Sanab? Eu gostei Bem legal a parte da gameplay A questão da história Ela se alonga bastante Mas até que é uma história interessante É que eu não tenho paciência mesmo Esse é o problema Mas é legal Relacionamento com a filha inicial Depois A desgraça A vingança Agora Trabalhando em equipe Depois Encontrando essa menina Assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Esse é um indie Recomendado aí Pelo Bard Nosso colega aí De longa data Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade